Como é que é pessoal, estamos aqui para mais um vídeo Estamos aqui aqui ainda Mais um vídeo que foi feito Aqui mostra que a gente estava gravando Olha a minha irmã Está aqui A minha irmã está a gravar um vídeo Mas vai estar no meu canal Ela está a gravar um vídeo Também está a gravar Mas é ela que vai gravar E ela grava esse vídeo Depois posta no meu canal E mesmo que ela esta via Qual era esse vídeo Ela própria vai gravar Obrigado Olha, eu vou gravar Depois, eu vou gravar Ou vou gravar E ela virar um vídeo Será não estranho Olha eu vou falar aí Por que não Gladys? Deve estar uma maravilhosa a sair na igreja Eu tenho ganho, mas eu acho que eu vou cortar o putinho até a segunda hora Eu vou cortar o brinco aqui, mas eu vou cortar o brinco O brinco aqui é difícil, eu vou cortar o brinco Eu vou cortar o brinco em 3 minutos Eu vou cortar o brinco Faz pouco para o olho! Faz pouco para o olho! Faz pouco para o olho! Estão para o local Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Uma que me sei agora Agora lá É uma pena mais Arrigar as ventas Estão mesmo aqui Agora lá Isto é arranque Estão a ver? Isto é arranque Não brincamos a fazer isso Vamos ver o jogo Eu tenho alternado dentro A Mp com a Mp Depois tenho acompanhamento A Mp Depois tenho acompanhamento A Mp A Mp A Mp A Mp Estou sem ter A Mp A Mp A Mp A Mp A Mp Um A Mp A Mp Eu estou aqui, vou matar Vejam o vídeo, vamos ver o que é que ele está a fazer Preciso de masecar Tá, masecar, vamos masecar Oh, fixe, encontrou Queria encontrar Estou sendo uma boca dela Fiquei ao fundo Masecar, toma masecar Para com isso Para, Anu, não Fogo Anu, fogo, estou jogando inquieto Mas olha no vídeo dela Oh, que caralho Oh, não, para quieta Já vou automata Quando eu passei mais um Acho que vai para a mesa central Normalmente é o perigo, porra, que chato Estava em favor Estava em favor Estava em favor Estava em favor de uma junta de fora Estava em favor Estava em favor Estava em favor Estava em favor Segundo É muito simples, como estão tudo novos Só acham muito evitar um jogador Mas o canal da Voz Eu ensino muitas vezes Há uma equipe de periferia Que comete um laudo Mas... Vamos ter um segredo lindadão Um jogador muito melhor A partir de quando vi o laudo Tenho ganho muitas partidas Um jogador muito mesmo Um jogador muito É muito importante Um jogador muito Eu venho, eu sei que Eu vou pegar o meu para-cáspico Um jogador muito Um jogador muito Fio fogo para o dia da hora Como ele está Um jogador de telefone Fio fogo para a plecar eu fico eu fico vamos fazer agora agora olha ver agora vou ver senão eu não vou fazer isso de forma ver vamos fazer isso isso aqui agora volta de volta de agora Eu vou colocar um aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí. E aí, ó. eu acho que já cheguei melhor mas vamos ver vou achar melhor vou achar melhor vou achar melhor vocês viram? já não acertou na cabeça vou achar melhor eu não esqueço pai, já estão poucos vivos não 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 vai decidir dizer que estou fazendo vai vai não 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 E aí não deve ter não deve ter se não tira e é metido grosa não ok o gás tinha aqui que já não move move ok está perfeito agora estamos perfeito isso vai vamos fazer vamos fazer eles vamos fazer aqui vamos fazer Então é só viar, definir qualquer um que está funcionando na cima Ok, não sei não Não passei a ver se não está funcionando de onde ir Eu vou tirar uma letra Eu vou tirar uma letra Eu vou tirar uma letra Será que foi devagar? Vou tirar uma letra Vou tirar uma letra Vou tirar uma letra Vou tirar uma letra Ih Um 4, 7 vídeos De um vídeo de um 4 a 5 Ok, não tenho só vídeos Espero que tenham gostado Vamos voltar com vídeos de Free Fire Não só Vamos no próximo vídeo Tchau Tchau